Esse nenezinho, você é malvado, meu nene, você é muito malvado. Olha o seu cigarro, docinho dele. Ei, Duque. Vici Maria, papazinho. Olha o doido, olha o doido. Ai, meu Deus. Que doce gostoso, irmãzinha. Olha o teta. Agora vamos fazer carinho nele aqui, assim. Carinho, carinho, que ele goste de carinho. Verra só pra ele. Não, talvez. Olha, pai, mãe. Olha. Olha que carinho, gente. Olha que carinho, meu Deus. Não deixa, não, ela se engana. Vem, Duque. Duque, olha. Olha. Olha que delícia. Olha que delícia esse cheiro. Travando. Vem. Tá comendo aí. Tá. Duque. Acho que esse aqui é sabo frango. Esse sabo carne. Vamos gravar também, tá comendo. Tá vendo? Duque. Pega. Pega. Sentado. Isso, garoto. Peraí. Mãozinha. Patinho. Pata. Dá pata. Eu quero o meu coisinho, mãe. E aí, neninho. 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 E aí, neninho.